Fala amigos do canal Belhando, tudo bem? Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui esse dia chuvoso, não dá para trabalhar muito né, o básico tem que fazer, é plantação de repolho, ali embaixo eram os brócolis né, tá ali com as flores ali daqueles que não foram bonitos né, que não alcançaram o tamanho e tal, a gente acaba deixando, teve uma perca aí de mais de 30%, mas serviu de alimento para as abelhas, está tudo certo, aqui os repolhos né, quando eles já estão aí na fase de acabamento aí, aí não tem o porquê também ficar roçando, não tem o porquê ficar atacando nenhum tipo de produto de defensivo agrícola né, então aqui só pega tiros maiores aí agora, tem cerca aí de umas 300, 400 cabeças aí, serve para consumo, para venda e também para alimentação dos animais né, os porco, para vaca e assim vai né, mais um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho dessa região maravilhosa né, cercada por montanhas e cercadas por rio, em pleno verão, está frio hoje aqui, estou até de moletom, mais uma vez é um prazer recebê-los no canal, não esqueça de curtir, compartilhar, a família Abelhando agradece muito, é muito importante para o nosso canal e fui! como eu estava falando ali né, os repolhos, estão bem bonitos, mais uns dois semaninhos aí já estão 100% da para fazer uma salada de domingo né, e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.